Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar da queda sem fim nas taxas dos prefixados. Será que vai parar de cair? Ou ela vai continuar assim nos próximos dias? E mais do que isso, como estão as taxas, as rentabilidades e também os preços desses títulos? Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação porque diariamente tem vídeo novo aqui se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Aí na sua tela está a taxa de fechamento do prefixado 2025 e você já vê que ela não caiu. Ela acabou desabando desde essa semana do dia 5. Veja que no dia 6 ela sobe rapidamente, mas novamente volta para a tendência de queda que já vem durando aí praticamente o mês de agosto. Se olharmos um prazo maior, os últimos 90 dias fica mais clara essa queda. Desde o mês de julho na realidade, quando a taxa chegou a 13,5%, praticamente ela vem caindo. E agora vem testando aqui um fundo. Veja 11,69% à sua direita e já havia chegado nesse valor no dia 15 do 8. Ou seja, a tendência não está muito boa. Mas eu vou detalhar um pouco melhor no vídeo de hoje para você e mais do que isso, mostrar para você qual é a tendência para os próximos dias. Prepare-se. Vamos lá. Vamos começar falando aqui do prefixado 2025. O prefixado agora nesse mês de setembro começou com 12,01. E a sua esquerda foi a melhor taxa que nós tivemos nesse primeiro dia do mês de setembro. Depois as taxas foram simplesmente caindo. E tivemos aí a última taxa de abertura em 11,81. Veja, taxa abaixo então de 12% de uma maneira mais forte nesse início de mês de setembro. 11,81 é uma taxa boa ou uma taxa ruim? E comparando aí com as taxas médias mensais desde o mês de fevereiro, eu posso dizer para você que, na minha opinião, claramente é uma taxa ruim comparado com o histórico. E não há dúvida. Olha aí nesse gráfico que você está verificando. 11,81, que foi a taxa da última sexta-feira, é pior que a taxa média do presente mês, que é 11,86. Pior que a taxa média do mês de agosto, 12,12. Pior que a taxa média também do mês de julho, 13,12. E assim vai. Então você já verifica muito claramente que essa taxa é bastante ruim sim, comparando então com o passado. E o que vai ficar mais claro para você aí é quando nós olhamos então o quartil. Ou seja, pegamos todas as taxas aí do mês de janeiro ao mês de setembro e verificamos quais são aquelas taxas melhores para compra. E o melhor quartil fica entre 12,55 e 13,51. Vou repetir para você entender. 12,55 e 13,51. Veja como essa taxa de 11,81, que está à esquerda do seu vídeo, lá no alto, do lado da data 9 de setembro, está longe, muito longe desse quartil, dessas melhores taxas históricas de 2022. Então veja aí que ela está entre as 31% piores taxas em 2022. Vou repetir para você. Entre as 31% piores taxas. E se essa queda continuar, é provável que na próxima semana essa taxa aí já mude para a cor vermelha e entre no pior quartil então de 2022. Então a taxa historicamente está bem ruim. E o preço? Veja que o preço está aí no centro do seu vídeo, na cor vermelha. 773,42. O que significa na cor vermelha? Está no preço mais caro, o mais alto quartil. E mais do que isso, esse preço da última sexta-feira foi o mais caro de todos. Veja que esse preço já está da cor vermelha há um bom período de tempo. Já estava ruim. E agora chegou no preço mais caro que nós estamos tendo em 2022. Pelo gráfico fica facinho de você verificar. Olha aí. O melhor quartil é esse retângulo aí da cor verde que eu vou até fazer um ajuste aqui para você. É nesse ponto que ele fica. E aí se você verificar o preço na cor vermelha, você já entende então que ele está 773. E aí o preço que nós temos aqui na cor verde é 737. Até corrigi aqui. 737. Ou seja, saiu muito então desse melhor quartil. E você vê pelo gráfico que a diferença é nítida. Veja como o preço na cor vermelha já está lá em cima disparando. É o preço mais caro em 2022. E o preço do melhor quartil não chegou nem a 740 reais. Então aí você já entende. Para comprar esse título, você está quase nas piores taxas históricas de 2022. Ou seja, no curto prazo, o melhor momento já passou. E em termos de marcação ao mercado, aí é que você deve fugir mesmo. Mas olha, aqui eu não faço indicação de investimento. Eu só trago a minha opinião comprovada por dados estatísticos para que você possa fazer o seu próprio investimento. E olha, falar em investimento. Semana que vem é a data do lançamento dos Segredos do Tesouro. Um curso completo de Tesouro Direto que você vai ter acesso a todas as planilhas do canal. Inclusive essas de melhores taxas e de melhores preços. Mais do que isso, eu vou te ensinar a você mexer nessas planilhas. Você vai entender para que você mesmo possa, se desejar, construir a sua própria base. Vão ter lives também para explicar o macroeconômico mundial e brasileiro e também o que pode vir por aí, além de tirar todas as suas dúvidas. Por isso aguarde e espere que eu vou detalhar para você mais adiante. Falar em detalhar então, eu quero falar agora para você sobre os juros futuros. Ou seja, qual é a projeção do mercado da taxa de juros de 2025 para você entender para onde vai a taxa então do Tesouro Direto pré-fixado 2025. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Já tem algumas semanas que eu fiz esse desenho da cor azul aqui, oval no gráfico. O que é esse desenho que eu fiz? Eu expliquei para você que aqui nós temos um suporte em 11,49. Entre 11,49 e 11,50. O que significa esse suporte aí nessa fina linha azul? Significa que se a taxa de juros futuros baixarem desse valor, a tendência de queda está mais do que confirmada. Por outro lado, se os juros futuros subirem essa fina linha verde aqui, que está agora aí em 12,25, significa o que então? E a tendência de alta retoma para esse tipo de título. Mas como nós estamos agora? Literalmente encaixotado desde o dia 4 de agosto. Veja aqui, não sobe e nem desce. Fica girando entre essas duas taxas. Então anota aí. Entre 11,50 e 12,25. Se for para baixo de 11,50, vai quebrar o suporte. E se for para cima de 12,25, vai romper a resistência. Enquanto isso, nós vamos observando. Só que veja que aí eu trago então os preços, ou seja, a projeção de juros futuros diária. E aí eu vou alterar para o semanal. Você verifica que aí mesmo no semanal, a mesma análise está consistente. Veja que semana após semana tenta romper aqui no alto a resistência, não consegue. Tenta tocar no suporte e também não rompe. Ou seja, continua aí essa mesma situação. Só que vamos detalhar um pouco melhor então, voltando aqui agora para o diário. Voltando para o diário, eu vou colocar agora aí as médias para você entender um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. As médias, tanto a média de 20 dias quanto a média de 50, que é amarela, e a de 20, que é verde, estão apontando para baixo. Apontando para baixo significa que a tendência de queda ainda não terminou. Por outro lado, a média de 200 já chegou. Ou seja, cada vez mais as médias estão se juntando. quando isso acontece, volto a dizer, é um momento explosivo que nós teremos pela frente de definição. Então, está aí as médias chegando próximo. Mais do que isso, esse momento de definição pode estar para ser confirmado aí pelas bandas de Bore. elas continuam bem estreitas. E essa tendência de quando bandas estão estreitas confirma novamente que em breve teremos um movimento decisivo a respeito dessas taxas de juros. Então, anota aí. Resumindo para você, a tendência de queda está mais forte do que a tendência de alta no curtíssimo prazo. Ou seja, quando estamos falando em dias. Quando estamos falando de prazos maiores, a tendência ainda é de curto, mas quando nós mudamos aqui já para o semanal, nós já não verificamos tão fortemente essa tendência aí. Então, veja, essa é a análise que você precisa entender. Logo, logo, teremos uma definição mais clara. Por enquanto, no curtíssimo prazo, a tendência de curto prazo permanece. Agora, vamos falar, então, do Tesouro Prefixado 2029, que é um título com um vencimento um pouquinho mais para frente. Só que antes, se você está gostando deste vídeo, dá aí o super like, porque ajuda muito o nosso canal. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder. E uma dúvida que apareceu foi essa do vídeo aqui de cima. Taxa ou preço? O que é melhor você observar na hora de comprar um título público? Olha, eu gravei, está aqui no alto para você entender melhor. Vamos falar, então, do Prefixado 2029 com as taxas já aí na sua tela para você. Você verifica que o mês começou com a taxa acima de 12%. Está aí no canto esquerdo do seu vídeo. 12,09 foi a taxa do dia 1º de setembro. E depois também, as taxas não caíram, não. Elas despencaram. Fecharam aí na sexta-feira em 11,62. Uma queda bem alta por um curtíssimo prazo que nós temos aqui no Tesouro Direto de apenas seis dias úteis aí nesse mês de setembro. 11,62. Como está a taxa em relação às taxas médias mensais? Eu diria pra você que 11,62 não está ruim, não. Está péssimo comparando, então, as taxas médias dos meses de fevereiro a setembro. Eu trago sempre pra você aqui os últimos oito meses pra você ter uma referência. Então, vai entendendo como é que está o movimento agora. E esse movimento está tão ruim que se você olhar aí no canto esquerdo do seu vídeo, lá no alto, do lado da data 9 de setembro, você vai verificar que essa taxa de 11,62 já está na cor vermelha. Ou seja, já entrou pro pior quartil, pro histórico das 25% piores taxas em 2022. E mais do que isso, ela está entre as 11% piores taxas. Então, veja, se você não comprou nesse título quando ele estava lá próximo de 13 acima de 12,5, o momento agora não é momento pra você se desesperar. mas é momento pra você ir acompanhando o mercado. Volto a dizer, não é indicação, é informação de qualidade pra que você aprenda a investir e compreenda como que os dados históricos podem trazer informações relevantes e apropriadas pra você. Só que se até agora você ficou desanimado, aguarde até o final desse vídeo, assista até o fim. Vamos lá, falando do preço, quem quer fazer marcação a mercado nesse título, eu não quero te desanimar não, mas ele está também no preço mais caro que nós já tivemos aí em 2022. Olha aí na sua tela, o melhor quartil vai até 4,5,6 que é esse retângulo na cor verde. Até, eu disse, o limite dele é 4,5,6, sendo que o preço desse título já passou de 500 reais. Olha aqui no canto direito do vídeo, 501 reais. Ou seja, pra você ter ganho na marcação a mercado, é muito difícil você ter com esse título nesse preço agora. Significa que nunca vai ter? Não. Estou te dizendo que o melhor momento, ou seja, aquele momento que você teria maior probabilidade, já passou. Então veja aí pra você os prefixados principais em detalhe pra você compreender. E agora vamos falar do prefixado com juros semestrais. Aquele título que a cada 6 meses paga um cupom de juros semestrais. Só que antes de falar desse título, eu já quero começar a dar uma pincelada do que eu vou falar aqui no final pra você. Repara aqui o que eu venho trazendo pra você. Aqui são as taxas dos títulos prefixados. Repara que o prefixado 2025, que é o primeiro que você tem aí, está com a taxa de 11,69. Ou seja, fechou na última sexta-feira a 11,69. Bem acima da taxa do prefixado que é 11,5. Ou seja, quando nós temos essa inversão da curva, um título curto pagando mais e nesse caso bem mais do que um título longo é uma inconsistência, uma desfuncionalidade que eu vou explicar pra você já já. Falando agora então do prefixado 2033, como estão as taxas aí nesses primeiros dias? Também começaram com 12,22 e já estão aí abaixo então de 12%. Então começaram bem alta e agora estão bem mais baixas. E essa taxa aí que nós estamos verificando também, olhando para o gráfico mensal, também está bem ruim pro prefixado 2033. Você verifica que taxa abaixo de 12% é uma das piores taxas em termos de taxa média mensal pra esse título que é o mais longo. E aí a estatística mostra isso aí pra nós verificarmos. Estamos verificando taxa então no pior quartil. E aí você já fica entendendo porque esse momento não é um momento muito oportuno em termos de histórico. Veja, estou falando sempre em termos de histórico comparativo em relação ao ano de 2022. E o que aconteceu então pra você compreender aqui em relação às taxas do prefixado. Todos esses três títulos tiveram taxas muito altas no mês de junho mas principalmente no mês de julho no mês 7 as taxas dos três títulos ficaram acima de 13% e chegaram a atingir valores estratosféricos aí em termos históricos. Teve título que passou de 13,5% então a taxa subiu muito rapidamente e agora ela cedeu muito rapidamente. É assim o prefixado é um título muito volátil porque ele só tem a taxa de juros vinculada à sua remuneração então ele pode subir muito rápido e cair muito rápido também. Só que aqui tem um detalhe eu volto a dizer que o mercado vai tentar te confundir mantenha a sua mente em dia porque eu estou tentando trazer essa informação para você o mercado sempre vai gerar oportunidades nesse momento a tendência é de queda mas em breve teremos um momento que vai decidir mais claramente a direção da taxa de juros futuros pode ser que continue caindo pode sim e eu preciso ser sincero para você no curtíssimo prazo sim no médio prazo em alguns meses continue dizendo existem fragilidades na economia mundial e uma dessas você já está vendo a inversão da curva dos prefixados isso não é um bom sinal porque se você faz um investimento e deixa ele para um prazo maior a expectativa é que você receba mais então o que significa essa inversão que eu já te mostrei aí significa então que pessoas estão aí ganhando mais no curto prazo se você está ganhando mais no curto prazo significa que o risco de curto prazo aumentou e se ele aumentou é bom ficar de olho isso eu estou falando de Brasil mas quando estamos falando de mundo as fragilidades são cada vez maiores e eu renovo o convite entre para o clube de membros que você vai entender as fragilidades econômicas mundiais e como você poder se proteger se preparar melhor o vídeo está aqui no alto do convite do clube de membros tem planos lá abaixo de 10 reais meus amigos eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fiquem de olho o mercado está sempre dando oportunidades sejam pacientes e prudentes um abraço e até o próximo vídeo até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.